É uma resistência que eu chamo a atenção de que não é só aquela que bloqueia, mas é uma resistência que tem como objetivo nos emancipar, emancipar a sociedade, emancipar os sujeitos. Por isso que é uma resistência, e eu citei Paulo Freire, Pedagogia da Esperança, por isso que ela é uma resistência que tem que estar calcada na esperança, nessa esperança que Paulo Freire nos falava, que é uma ação que também está articulada com uma prática política e que calca os pés no presente, para mudar esse presente e o amanhã que a gente quer construir, que é um amanhã de emancipação e de retomada democrática. O Maranhão, para mim, é um Estado que tem uma gestão hoje extremamente politizada e posicionada no campo da esquerda, que é do governador Flávio Dino, que eu admiro muito. E o Maranhão, eu tenho uma história com o Estado do Maranhão, porque quando conselheira do Conselho Nacional de Educação, aqui em Itapecurumirim, no Maranhão, nós fizemos a primeira audiência pública para as diretrizes curriculares nacionais da educação escolar quilombola. E foram mais de 400 pessoas quilombolas, movimentos sociais, e o que nós colhemos aqui foram subsídios muito ricos. Aqui também no Maranhão, quando ministra da CEPIR, eu estive aqui com o governador Flávio Dino e o Estado fez adesão ao SINAPI, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que era uma articulação do governo federal com os entes federados para implementar políticas de igualdade racial. Assinamos um convênio com a educação aqui do Estado para implementar a Lei 10.639. E também, aqui no Maranhão, eu fiz a abertura da primeira licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros, que é coordenada e sediada na Universidade Federal do Maranhão. Tudo isso aqui, em tão pouco tempo, então, acho que mostra uma efervescência do Estado do Maranhão para com pautas progressistas, pautas de igualdade racial. Por isso, falar hoje na abertura da 38ª reunião da Amped, estando aqui em São Luís do Maranhão, para mim, tem um gosto e uma emoção especial.